A CIDADE DE HARAM A CIDADE DE HARAM A CIDADE DE HARAM Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE. Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido. Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RISE. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar. Recuar. Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-los da rua. Abra a porta! Abra a porta! Não! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Faz isso, você. Você tá assustado. Não tô, não. Então belisca ele. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? E aí, seus lindos. Beleza? Aqui é o Castela. Merda! Minha cabeça! E seja bem-vindo aí a mais uma gameplay aí. De um dos games mais esperados também, de 2015. O Die Light. E como vocês viram aí no começo do vídeo. Ou do game. O bicho pega, né? Já viram ali. Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. De início, acho que não tem nada pra pegar por aqui. É, o quarto escuro. Menino assustado por ali. Desculpa aí, patrão. O chefe vai te explicar. O que quer dizer, 31? É muito pro chefe. Vamos lá pra sala 190. Olha as crianças aí. 31 é o seu número. Olá. 31 é o meu número, né? Como é que é? O seu número. Você foi o 31 infectado. Fui a 18. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. Mó notícia, né? 31 infectados e só 7 runners restando. Vamos lá pra 190 logo. Pra sala 190. Agora ele que vai pegar a antesina do Amir. Eu ouvi, viu? Eu ouvi isso, viu, chefe? Ei, onde fica a sala 190? Lá em cima. Valeu. Muito obrigado. Eles estão pegando a gente. Um por um. Se você tá incomodado, vem aqui. Vem resolver. Sala 101. Oh. Sala 190, né? Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro. Ah, é você, 31. Pode entrar. Tá, valeu. Tem que vir uma pessoa boa por aqui. Olha a sala do chefe. TV. Muito bom. Olha o chefe ali. Vamos direto falar com o chefe logo. Ei, chefe. É você que é o chefe? E aí, rapaz. Eu sou jovem demais. Algum problema com a minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Brackens Runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. Com certeza. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. É. Muito obrigado. Ladrão. Tudo bem. Pegue então. Valeu, jovem ladrão. Sabe por que os Runners arriscam suas vidas por causa de caras como você. Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu não tenho tempo pra lidar com você. Me trate bem, viu, chefia? Eu tenho um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Calma, então obrigado. Nós vamos ver mais preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo, eu não sou preguiçoso, eu sou... Ei, chefe... Eu só estou ferido, velho. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele está no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Ah, logo eu achei algo diferente, algo estranho. Vamos para a sala 190. Eu não sou preguiçoso. Ele falou o quê? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Sinto cheiro de elevador. Deixa eu usar aqui o elevador, viu? Vamos lá. Bem assustador, hein? Estou começando a achar isso estranho, galera. Meu rádio descarregando. Então você deveria conseguir antes ir assim que possível. Socorro, socorro, socorro! Opa! Mas o quê? Encrenca. Já achei uma coisa boa por aqui. Acho que vou deixar a gente quietinho, viu? Toma! Cara, você está bem? Eu cortei meu braço. Eu estava fugindo dele. Meu Deus! Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Claro, velho! Era meu irmão. Eu ia fazer o quê? Calma, calma. Se você não matar, você morre. Cadê a Lina, velho? Cabo de força. Já achei aqui um negocinho. Vamos lá, onde é que eu vou achar? Vou achar gás. Fita de vedação. Até que a fita estanca o sangue, né, galera? Olha isso, velho. O jogo, galera, está agradando, tá? Logo no começo aí, o bicho estava pegando. Mas está bem divertido o jogo, sim. O jogo está bom. Ótimo, os grafos. Cadê, velho? O que é que eu vou achar? Olha só! Álcool. Ótimo. 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 Mais fita de vedação. Aqui não tem nada, né? Opa! Vai chegar, velho. E já vai eu me perdendo aqui. Vamos lá. Vamos entrar aqui no inventário. Deixa eu ver se tem um gás. Kit médico aqui. Vamos criar. Vai, vamos usar nele aqui. Está bastante ferido, hein? Parece que ele está começando a ficar com febre. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Não, é de quê? Valeu. Aê, ganhou uma experiência ali. Então, galera. A Gameplay vai ficando por aqui. Para não ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Você é assinante do canal aí. Comenta. Deixa sua avaliação. Aquele like maroto. Você que é assinante, que é visitante aí, assina no canal. Seja bem-vindo. E muito obrigado por assistir a todos vocês. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.